Sejam muito bem-vindos ao canal Gameplay TV BR, aqui como sempre quem fala é Morpheu. E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ubisoft. A Ubisoft tá sendo acusada por um gamer, por um jogador assim como eu e você, de ter práticas extremamente abusivas em relação a microtransações. E ele fez uma postagem no Reddit, e essa postagem está tomando proporções extremamente grandes, o que é realmente muito bom pra nós gamers, tá? É interessante eu dizer pra vocês que essa prática que ele denunciou da Ubisoft, não é algo que só a Ubisoft vem fazendo. Portanto, esse vídeo, galera, ele vai funcionar até como uma denúncia, como um possível levante contra essas práticas predatórias que as desenvolvedoras vêm fazendo. Pra que vocês entendam, eu vou fazer a leitura da postagem dele, e aí eu vou comentando durante a leitura, e claro, eu gostaria que vocês comentassem no final do vídeo o que é que vocês acham do que tá acontecendo, tá? Vamos lá. Existem agora nove conjuntos de armaduras na loja de microtransações, tanto quanto no jogo base. Vamos apenas deixar que isso aconteça? Esse é o título, né, da postagem dele, e ele reclama que temos nove armaduras, né, no jogo, das quais a gente consegue obter jogando, e nove armaduras que a gente consegue apenas via microtransação. Ou seja, se a gente for falar de armaduras, 50% do jogo, você precisa pagar adicionalmente via microtransação pra Ubisoft, pra que você consiga as armaduras. Mas não para por aí, galera. Vamos lá que eu vou fazer a leitura e vocês vão entender. Ele ainda diz o seguinte. Agora, metade das armaduras disponíveis no jogo são exclusivas apenas para as pessoas que estão dispostas a gastar dinheiro em microtransações extremamente caras. Nós, outros jogadores, mesmo aqueles entre nós que gastamos mais de 100 dólares na edição de colecionador, recebemos muito pouco conteúdo nos últimos meses. Tipo, tudo que realmente temos é um evento legal, mas meio sem brilho e um monte de correções de bugs. Então a crítica aqui, galera, ela é muito mais profunda do que só, né, as microtransações para as armaduras. Claro, ele já deixou isso bem claro e é péssimo, né, que a gente tenha metade do conteúdo de armaduras ligadas à microtransação. Mas ele reclama também que, pra aqueles jogadores, né, que fizeram a pré-compra, né, de uma edição deluxe ou uma edição especial do jogo, está recebendo, né, um conteúdo bastante fraco, bastante sem brilho, o que é péssimo também, né, galera. Se você vai ali comprar uma edição de colecionador ou uma edição especial, você espera que você receba um bom conteúdo em troca desse valor adicional que você pagou no jogo. Ele diz ainda, Enquanto isso, a Yubi continua adicionando e adicionando merdas ridículas à loja de microtransações, apenas tirando dinheiro com conteúdo que apenas uma pequena porcentagem dos jogadores poderá realmente desfrutar. Além disso, não é apenas uma coisa cosmética, mas também afeta a jogabilidade e, em alguns casos, é bastante opressor. E então, quando o resto da base de jogadores finalmente conseguiu uma armadura, era um evento exclusivo e, literalmente, uma nova pele com alguns respingos de sangue nela. Nessa parte aqui, galera, ele está super frustrado porque diz o seguinte, né, que a Ubisoft, lançando o Assassin's Creed Valhalla, que quem acompanha aí as notícias sabe que o jogo saiu cheio de bug. Bug em textura, bug em jogabilidade, bugs também em saves, né? A gente tem diversos relatos aí de pessoas que perderam o seu save do jogo. Enfim, a Ubisoft, ao invés de corrigir o jogo, continua lançando diversas skins, né, para que o jogador consiga utilizar. E mesmo quando ela lança algo que seja possível de pegar sem ter que pagar em microtransação, é uma skin bastante besta, como o próprio usuário disse, né, apenas uma pele ali com respingos de sangue. E aí ele encerra dizendo, por que não tem um monte de gente falando sobre isso? Há apenas alguns anos atrás, as pessoas teriam feito um monte de confusão se uma empresa de jogos fizesse merdas como essa. Isso não está certo, especialmente para um jogo que custa 60 dólares. E aqui, galera, eu concordo plenamente com ele. O porquê que é que a gente não se revolta quanto a isso? Por que que a gente continua comprando jogos na pré-venda, o jogo sai cheio de problemas? E eu disse no início do vídeo, né, que essa é uma prática não só da Ubisoft. A EA já fez isso diversas vezes, a Ubisoft faz isso diversas vezes. E no fim das contas, o que eu percebo é que nós, consumidores de games, a gente, apesar de sermos, né, uma geração bastante bem formada, né, porque para jogar videogame você precisa conhecer muito das coisas. E a gente não se revolta quanto a isso, galera. Na real, galera, me ajudem a entender o porquê que a gente se comporta feito ovelhinha nesses jogos, galera. Eu já adotei uma filosofia para mim, tá? É uma filosofia de não comprar jogo na pré-venda. E em relação a microtransações, não comprem. Para quem me acompanha aí nas lives, sabe que eu odeio skin, né? Eu, quando estou jogando algum jogo, a única coisa que eu me importo é com itens, né, itens e compras, assim, dentro do jogo, que vai me tornar mais forte, né? Mas, claro, dentro do jogo, não em microtransação. Skin, para mim, na real, não tem valor nenhum, tá? Mas itens que te deixam mais fortes, isso realmente me chama a atenção. E o gamer que fez essa postagem, ele deixou bem claro que algumas dessas armaduras que são compradas com microtransação na Ubisoft deixam o jogador extremamente OP, deixam ele extremamente forte. Portanto, sendo até prejudicial para a mecânica do jogo. Mas, claro, né, a Ubisoft, ela vai querer vender, ela vai colocar aquele item extremamente belo para fazer com que a gente tenha vontade de pagar a microtransação e ter acesso àquele item. Galera, então é o seguinte, eu queria que vocês comentassem aí o que é que vocês acham dessa reclamação aqui que foi feita. Na real, eu gostei muito dessa reclamação. Ela já passa de 5.347 votos a favor. O meu voto já está lá no Reddit. Eu também sou a favor. E, na real, galera, enquanto a gente continuar gastando dinheiro com o microtransação, as empresas não vão mudar o tipo de comportamento. Haja visto, né, o que acontece com a EA vendendo lá aqueles packs, né? Tanto do EA, tanto com o FIFA, quanto nos jogos de basquete, quanto nos jogos do Madden. Isso falando de EA, vindo aqui para a Ubisoft, a gente pode utilizar o Assassin's Creed como referência. Enfim, galera, enquanto a gente comprar, as empresas continuarão vendendo itens em microtransação. Então, galera, se eu puder dar uma dica para vocês, é, não façam pré-compra de jogo e não gastem dinheiro com microtransação. Especialmente, galera, se forem itens de skin. É diferente, galera, se a gente for falar de um jogo que é gratuito. Eu nem jogo Fortnite, mas vou dar o exemplo do Fortnite aqui. O Fortnite é um jogo que todo mundo pode jogar em qualquer plataforma. É um jogo gratuito. Então, a única forma que a empresa tem de monetizar, de tirar um dinheiro ali, é vendendo a skin. Aí eu concordo, tá? Não vai ser eu que vou questionar. Mas em jogo full price, que assim como eu, quem comprou no lançamento, gastou 250 reais, no caso do Xbox, acho que no Playstation é até mais caro, realmente, galera, não vale a pena, tá? Eu acho muito bom que muita gente esteja apoiando essa reclamação aqui desse usuário. E vamos ver aí, né, o que é que a Ubisoft vai dizer, né? Mas, na real, eu acredito que ela vai deixar cair no esquecimento, assim como já aconteceu outras vezes. Pessoal, comentem aí o que é que vocês acham dessa notícia, tá? Dessa informação. Galera, vocês gostam de se manter muito bem informados sobre o mundo dos games? Então, não perde tempo, tá? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like, isso ajuda muito o canal, tá bom? Outra coisa importante, eu faço live todos os dias, tá? Se você curte assistir os jogos ao vivo, clica aí na descrição no link que eu estou deixando para o canal, né? É o canal Gameplay TV BR, só que é na Twitch. A gente está detonando, nesse momento, Resident Evil 7. Comecei ontem, então, se você começar a seguir a gente lá, você vai assistir bem no início do jogo também e a gente vai até o final, tá bom? Então, clica aí embaixo aí e vai lá na Twitch participar das lives que eu faço todos os dias, das 8 até as 10 da noite. Conto com vocês lá, tá bom? Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração em todos vocês, valeu e fui!